Prazer em ver estar aqui hoje com o Top Love, Zoli e toda a galera. Vamos fazer o som? Vamos embora. Vai fazer? Bora. Vai, Luizinho! Eu soube que ela não quer passear de tudo para ver ela feliz, porque foi me trair. Ainda sei, mas eu sempre soube que ela não te amava, e por segurança eu não te avisava. Se tu gosta dela e se sente feliz, ia ficar com raiva de mim. Eu falei de você, tudo que eu fazia era barra daquela mulher, eu merecia que ele grava um forte ponto até. Minha vida foi a maior decepção, ou pra cá tá no coração. Levanta a cabeça, eu não penso mais nisso. Pior que eu tento, mas eu não consigo. Procura mulher pra te valorizar, que te ame e não te engane. Ela foi, ela foi fiel, porque ela fez com mim, porque eu não soube. Luizinho, uma mulher, outra mulher, que vai viver. Ela foi grata, ela foi fiel, porque ela fez com mim, porque ela fez com mim, porque eu não soube. Luizinho, uma mulher, outra mulher, que vai viver. Obrigado, amigo. Amigo é pra essas coisas. Amigo é pra isso, eu sou pra sempre. Amigo é pra isso, eu não soube. Amigo é pra isso, eu não soube. Amigo é pra isso, eu não soube. Se eu te abençoar, se tu gostar dela e se sente feliz, ia ficar com raiva de mim. Eu parei de viver, tudo que eu fazia na bralha daquela mulher. Não merecia ter levado de cada um pontapé. Amigo é pra isso, eu não soube. 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 Luizinho, uma mulher, outra mulher, que vai viver. Vai viver. Ela foi grata, ela foi fiel, porque ela fez com mim, porque eu não soube. Luizinho, uma mulher, outra mulher, que vai viver. Obrigado, eu soube. Amigo é pra essas coisas. Arrocha, arrocha, arrocha. O amor continua, hein? O amor continua, hein? Adoro. Valeu, Luizinho. Zori, quer fazer mais uma? Cadê, Luizinho? Aqui, eu tava aqui. Chama a Lúcia aí pra gente fazer mais duas aqui, vá. Estourado.